Ajuda ao trabalhar! Bom dia, os fundinhos! Descascar pelas semolas, mano! E descascar os olhos! Doentes! Ringosos! Pegaram-se uma ou outra! Debaixo dos cobertores! Aquilo é que foi! O quê? O quê? É que estava lá uma plateia, mano! Vocês estavam ao calor abaixo da água! Não, ali não! Não! Não tinha um calor! Tanto estar debaixo dos cobertores a falar! Mas assim não se passou nada! Toda a gente diz ao contrário! Eu estava a dormir! Agora não me diz alguma coisa, tá? Ele já confirmou! O quê? Não olhe a sorriso! Não quero ouvir! Neste momento! Mas vocês viram alguma coisa? Claro! Mulher! Pelos vistos à luz ainda estavam acesas e vocês andavam ali! O quê? Nós estávamos a falar! Isso na minha terra não é falar! Isso na minha terra não é falar! Eu não sei o que é que vocês chamam de falar, mas isso para mim não é falar! Primeiro estava ela assim! E ele por cima! Depois tocou! Fiquei! Mas isso foi feito sempre! Dá para ver tudo! Até as tuas mãos eu estou caminhando! Está calado! Está calado! Vi! Vi! Sabe porquê? Porque vocês lançaram a coisa! O anardom! Coisa de troco lá! Coisa de troco lá! Que eu vi! Os cães fizeram mais ação que vocês! Ai vai merda! Descarada! Vai merda! Vai merda! Eles fizeram! Eles tiveram plateia! Olha! Eu estava à beira! Não me lembro nada! Eu quando olhei as pretas da cama, tipo, viste a chá na minha maziculada! E eu pensei... A sério! A sério! Olha, eu não vi testes! Estava em uma plateia! Do meu ladinho! Do meu ladinho! Do meu ladinho! Não sei! Eu não estava lá! Olha, éramos por aí cinco ali no vidro! Olha! À vontade!